Olá, gente! Que idade o idoso pode mexer no experimento? Pode mexer no tiro, gente? Não tem idade, tá? Sabe por que o idoso não pode mais mexer no bem? Tá? Não tem isso, tá, gente? Qualquer idade pode mexer no bem, tá? Se alguém dá essa merda, tu idoso, tá? Sabe por que ficou idoso? Não deixou mexer no experimento, tá? Não tem idade, pode mexer, tá bom? Não tem isso, tá bom? Sabe por que é idoso? Eu não vou deixar ele mexer no experimento. O bem, acho que é para mim, acho que é possível, tá? Acho que é o recurso do idoso. Não tem isso! O idio é do idoso. O idio não é do chameyaga do idoso. Por que idade o idoso pode mexer nos bens, tá? Por que idade, 60 anos, por que idade, tá bom? Isso é absurdo, tá? O dia... Oi, gente. Que idade o idoso pode mexer no bem dele, tá? Por que idade, gente? O dia pensando, tá? Com que idade, ele pode mexer nos bens dele, tá? O dia não é do chameyaga, tá? Do idoso. O dia é da pessoa idosa, tá? Com que idade, o idoso pode mexer nos bens dele, tá? No dia do idoso, tá bom? Oi, gente. O dia é do chameyaga 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 do chame